Minha boneca de lata Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais de duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais de três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais de quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa